Bom, temos um carioca na nossa bancada que manja de Rio de Janeiro. Paulo Figueiredo, bom dia pra você. Bom dia a todos. Rio de Janeiro é minha área. E se você conversar com o pessoal do Rio, você vai ver desproporcionalmente um apoio grande do presidente Bolsonaro. No Rio, se você conversar mais com os cariocas, dá a impressão de que ele vai vencer mesmo no primeiro turno. É uma desproporção muito grande em favor dele. Vocês trouxeram alguns pontos, Paulo, que eu acho bons. Primeiro, essa questão da base desatualizada é muito difícil. Mesmo que você tivesse tido um censo no ano passado, é muito difícil você adaptar as mudanças demográficas do país. Essa é uma dificuldade metodológica real das pesquisas. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Nós passamos nos últimos dois anos por uma mudança gigantesca na demografia econômica do Brasil. Você teve a pandemia, você teve o Fique em Casa, você teve uma mudança na dinâmica da economia, com alguns grupos enriquecendo, enquanto outros saíram muito empobrecidos. Você teve uma mudança de dinâmica grande na questão das pessoas que dependem de algum tipo de auxílio governamental. Então, esse é um desafio real, metodológico, para as pesquisas atuais. A ponderação é muito difícil de ser feita. O que significa que, quando você tem essa diferença que o Google trouxe bem, do Data Folha, por exemplo, Quest, isso significa que, na verdade, os institutos têm uma margem muito grande do quanto que eles podem arbitrar nessas amostras. Então, isso facilita muito que um instituto desvie um pouquinho o resultado para um lado ou para o outro, intencional ou não intencionalmente. Em relação à pesquisa da BrasMarket, interessante dizer, uma pesquisa feita por uma associação de supermercados, pessoas que têm um interesse real em saber qual é o resultado eleitoral. E eu, de verdade, como não tenho o histórico da BrasMarket, não vou fazer nenhuma menção positiva ou negativa. O que eu posso dizer, olhando a pesquisa, é que eu vi um dado metodológico que me chamou bastante atenção do ponto de vista positivo, de qualidade de metodologia, que foi o número de cidades ouvidas. A pesquisa BrasMarket ouviu 504 cidades, 504 municípios no Brasil. E isso faz muita diferença, por exemplo, a pesquisa do IPEC, que é tão querida aqui, eles ouvem em torno de 150 municípios, alguma coisa em torno disso. Por que isso é importante? Porque um dado que era muito difícil, se tornou muito difícil de você capturar, e se tornou muito relevante politicamente, é a diferença política das grandes cidades e das médias e pequenas cidades. E quando você vai fazer um levantamento separando, você vê que o presidente Bolsonaro vai muito melhor nas cidades com até 200 mil habitantes, você vê que ele vai muito melhor em cidades pequenas e médias. E isso é dificilmente capturado pela metodologia tradicional das pesquisas. Quando se houve 150 municípios, é muito difícil você capturar essa tendência. E isso achei um ponto positivo. Agora, é absolutamente falso, não sei de onde é que foi tirado isso, de que essa é a pesquisa mais confiada pela família Bolsonaro. Absolutamente falso, não sei de onde é que vem isso. É a única que eles confiam. É, veio da Veja. A única pesquisa, e aí eles têm a má base aqui, você quer que eu leia a notícia? Não. A única pesquisa, e até o título, se jogarem vocês até acham, a única pesquisa em que a família Bolsonaro acredita, é até o título da matéria. Mas, enfim. De acordo com a Veja. É de acordo com o que eles falaram. É um problema de acordo com o que eles falaram. Mas eles ouviram pessoas próximas à família Bolsonaro e fizeram a matéria. Pessoas próximas que vão começar com a Veja. Não, é, vocês não acreditam em jornal, gente. Eu acredito em notícia. Foi você que falou com a Veja, né, Guilherme, marqueteiro do Bolsonaro. Eu, por um acaso, Paulo, por que eu sei que isso não é verdade? Porque o próprio presidente Bolsonaro faz, contratou, e tem um tracking diário feito. Ele não ouve a Brás Market, porque ele tem o próprio tracking dele, onde ele acompanha os institutos de pesquisa. E eu converso com as pessoas diretamente, não me informo com base apenas em jornal. E eu sei como está o tracking do presidente Bolsonaro e sei a diferença pra essa pesquisa. É legal, é legal explicar isso pras pessoas que o Paulo... Peraí, foi. Ele é que falou que acredita, né? Porque a gente tem acesso... A pesquisa é registrada no TSE, mas as melhores pesquisas são essas que o Paulo falou, que as próprias campanhas fazem, que obviamente são dados sigilosos, né? Que os caras, enfim, estiverem mal, estiverem bem, mas eles conseguem justamente guiar o processo. E é interessante esse comentário, porque o Bolsonaro, apesar de ser o que mais ataca a pesquisa, ele foi o que mais contratou, entre todos os candidatos, pesquisas internas. Ele se baseia o tempo inteiro em cima de pesquisas internas. Mas é natural. É natural, mas ele é o que mais acredita em pesquisa. É natural confiar em pesquisa, eu só tô te dizendo que ele é o que mais contrata. Entre todo mundo, confia, com certeza até ele. Apesar dele atacar os institutos de pesquisa, ele é o que mais contrata pra fazer pesquisa interna. Essas pesquisas que não são registradas no TSE, mas que servem pra consumo interno. E ele sabe que os números do Datafolha são muito parecidos com o que ele tem visto nas pesquisas internas dele. Por isso que ele tá nesse modo desespero. Ah, não, pronto. O Lugan sabe até as pesquisas internas. Por isso que ele tá no... Gente, deixa eu falar isso pra vocês mais. Ele tá no modo desespero. É categoricamente mentiroso. O Bolsonaro está no modo desespero. É categoricamente falso. O que que é falso? Eu tô com a pesquisa interna na minha frente e eu tenho a pesquisa do Datafolha. Então você aposta comigo que ele vai acabar em primeiro ou no primeiro turno? Eu tenho medo de ser feliz. A afirmação que o Guga fez agora no ar é categoricamente falsa. Você então aposta comigo que ele vai acabar em primeiro ou no primeiro turno? Eu estou comparando o tracking do presidente ao qual eu tenho acesso e eu estou comparando o Datafolha ao qual eu tenho acesso. E você disse que eles são muito parecidos. Eu estou afirmando no ar. Eu tenho certeza que nos trackings do Bolsonaro ele tá atrás. Eu não tenho dúvida disso. Ele está atrás. Eu estou dizendo que ele está parecido com todas as pesquisas. Não está atrás. Ah, ele não tá atrás? Então você aposta que ele termine em primeiro ou no primeiro turno? Isso não tem nada... Claro que ele aposta, porque você sabe que ele vai terminar atrás, Paulo. A afirmação do Guga é de que a pesquisa do Datafolha e a pesquisa do tracking do presidente Bolsonaro estão dando a mesma coisa. Ou muito parecida. Essa foi a afirmação. Se alguém quiser, chama o VAR, volta depois. Eu tenho certeza que o meu editor de vídeo no meu canal vai fazer esse trabalho. E ele sabe que os números do Datafolha são muito parecidos com o que ele tem visto nas pesquisas internas dele. Essa foi a afirmação feita. Eu estou desmentindo categoricamente essa afirmação. Depois ele mudou. Ele falou assim, não. É que o tracking do presidente Bolsonaro também está mostrando ali atrás, ao contrário do Datafolha. Eu também estou afirmando categoricamente no ar que essa informação é falsa e colocando a minha reputação em jogo. Aí ele partiu pra uma terceira afirmação. Ah, então você... Por que você não aposta que o tracking do presidente Bolsonaro está certo? Eu nunca fiz essa afirmação. Eu não sei qual dos dois está certo. Eu estou há séculos dizendo que eu desconfio muito o Datafolha, que eu não confio neles, que eu acho que o presidente vai se aproximar, inclusive, no Datafolha. Mas vocês nunca me viram fazendo uma afirmação dizendo eu confio categoricamente, é, no tracking do presidente. Isso nunca aconteceu e não vai acontecer. Eu estou dizendo o seguinte, vamos esperar o resultado da Zoom e aí nós vamos saber quem estava certo e errado. Vai pra encerrar.